22 de novembro A fé é a substancialização de coisas que se esperam. Como substancializamos alguma coisa? Fazemos isto todos os dias. Não podemos viver no mundo sem fazê-lo. A substância é um objeto, algo que está diante de mim, embora não possa ser mais tanguível do que um som ou uma cor. Substancializar significa que tenho certa faculdade de ouvir ou ver que faz com que esta substância intangível seja real para mim. Por exemplo, a cor amarela é bem real. Mas se fechar meus olhos então para mim, ela perde seu caráter real. Ela simplesmente não é nada para mim. Com minha faculdade visual para substancializá-la, entretanto, o amarelo torna-se amarelo para mim. Não apenas existe a cor. Tornei-a real em minha consciência. Que precioso é o dom da visão. Contudo, até mais do que a música ou a cor, as coisas que se esperam de Cristo são eternas e, portanto, reais. Foi-me dada uma preciosa faculdade onde posso substancializá-las. Essa faculdade é a fé, a fé do Filho de Deus. Ela faz com que as coisas divinas se tornem reais em minha experiência. Descansando na fidelidade de Deus, a fé substancializa para mim as coisas invisíveis pelas quais, até agora, eu apenas esperava. Jesus Cristo é o Senhor.